A gente está aqui na sala, onde o pessoal está trabalhando e já resolvendo solicitações e atendendo a torcida atleticana. Como é que está o clima hoje? Quantas solicitações chegaram? Como é que está a situação da Liga Arena nesse momento? Tudo bem, Marcelo? Então, agora a gente tem todas as reclamações duas horas antes do jogo, até duas horas depois do jogo. Então a gente tem reclamações, ocorrências, achados e perdidos, então são várias situações durante o jogo. A gente estava terminando o vídeo aqui, mas acabou de chegar uma carteira perdida, é isso mesmo? Chegou para você? Acabou de chegar o pedido de uma carteira em alguns blocos ali, a gente vai passar para a Chayana, para ela passar a orientação para os staffs, para ver se conseguem localizar a carteira do sócio. A gente vai lá acompanhar a entrega da carteira agora e ver a reação do sócio, porque eu falei para vocês, esse serviço aqui funciona e veio para facilitar a vida de vocês. É verdade, está rolando. Estou feliz, até tinha comentado com o pessoal que foi um resultado muito, muito eficaz, muito rápido. O pessoal até comentou que se fosse em outro estádio não teria acontecido, foi muito bacana. Enfim, parabéns aí ao clube, que foi uma iniciativa muito, muito eficaz, muito positiva, foi bem legal.